A opção de recuperar os dentes perdidos no arco de cima, superior, quando se perderam todos os dentes, também tem duas opções. A primeira opção, prótese encaixada nos implantes, prótese móvel, em que é possível se utilizar, utilizando quatro implantes, se fazer o encaixe da prótese superior, uma dentadura sobre esses implantes, em muitos casos, se fazendo esse tipo de prótese, se tira o céu da boca, tapado, que a dentadura necessita, porque ela não é apoiada na mucosa, ela é apoiada no encaixe sobre os implantes, então com quatro implantes se consegue recuperar a mastigação de forma muito segura. Tem vários tipos de estruturas, mas basicamente podem ser quatro implantes para a dentadura encaixar sobre os encaixes nos implantes, ou quatro implantes com a construção de barras para a prótese encaixar como se fosse um clique na barra para aumentar a segurança. Nessas duas opções, o paciente tira a prótese para limpeza em casa. E uma segunda opção de recuperar os dentes na região do arco superior com implantes é com quatro, seis ou oito implantes em que se recupera os dentes perdidos, o arco todo, com uma prótese fixa. Ou seja, pode ser uma prótese fixa sobre quatro implantes, uma prótese fixa sobre seis implantes ou várias próteses fixas, fixadas sobre oito implantes. E com isso se consegue recuperar o arco inteiro com implantes, de uma forma muito segura. Essas são as opções principais de recuperação de dentes com implantes no arco superior. Então eu quero agradecer o senhor, a senhora, por ter assistido esse vídeo. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para que no futuro nós possamos conversar e o senhor, a senhora pode ter a felicidade de ter recuperado o seu sorriso de forma muito segura e confiável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.